Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Rafa Damaso e estou de novo aqui no Shopping para mostrar para vocês o Mac Argentina. Esses lançamentos do McDonald's, todos esses sanduíches que cada dia tem um lugar diferente. Eu não sou nada ligado na Copa do Mundo, mas o que eu gosto mesmo é de comer. Então hoje eu estou aqui e vou mostrar para vocês esse sanduíche. Já estamos aqui, eu estou com a minha embalagem de comer no local. Ela é aquela que é a especial da Copa, mas eu já te falei, se você viu já no vídeo do Catar, se já viu no vídeo do Brasil, a embalagem veio diferente. Aqui pelo menos a embalagem está certa, o papelzinho aqui está certo. E agora vamos provar porque eu quero saber se isso aqui está valendo a pena. O sanduíche, ele é o pão brioche, carne, alface, tomate, queijo cheddar e um molho, é uma maionese de chimichurri. Será que essa maionese, ela tem o sabor da Argentina? Será que eu já estou aqui no balanço do tango? Vamos abrir esse sanduíche agora. Já tirei da caixinha, já coloquei aqui, vocês conseguem ver melhor. Então aqui, esqueci de comentar, tem o bacon. Temos alface, tomate, o queijo, cheddar, bacon, a maionese de chimichurri, a carne e o pão brioche. Aqui não estou em casa para pegar aquela faca e cortar no meio, mas vamos cortar, vamos comer alface. Tem bastante, já está caindo do sanduíche. Vamos dar o primeiro mordidão. Esse chimichurri tem um toque mais apimentado e eu adoro uma pimentinha. Ele tem um gostinho das ervinhas do chimichurri e um toque de pimenta, talvez uma pimenta calabresa, não sei. Posso já adiantar que gostei dessa primeira mordida. O pão é macio, ali a saladinha traz um frescor, combina bem com o molho. O toque do bacon, salgadinho do bacon e a crocância do bacon muito gostoso. Mas vamos ter que comer mais para ter essa certeza. Vamos que vamos! Então vocês já conseguem ver como que é por dentro. Olha! Tem molhinho, tem maionese, está cremoso. O sanduíche é bem gostoso. Eu achei que não ia ser nada demais. Eu achei que ele ia ser um sanduíche bem igual a todos os outros. Não que esse aqui seja super diferente, porque os principais ingredientes se repetem. Muitos ingredientes se repetem, não os principais, porque teoricamente esse o principal seria a maionese. A maionese é gostosa, tem essa pimentinha diferente dos outros. Mas ela está numa boa colocação aqui no meu ranking. Vamos ter que continuar aprovando todos para a gente fazer esse ranking certinho, hein? Conta aqui para mim, você já se inscreveu no canal? Não sei se você lembra, você fica assistindo aí os vídeos e às vezes nem percebeu se o botão já foi clicado e se você já é inscrito. Então não perde mais tempo, é de graça. Vai lá, se inscreve no canal e dá aquela maratonada. Dia frio, chovendo, vai ligar a Netflix, nada disso. Já coloca aí o canal Rafa Damaso no YouTube e dá uma maratonada. Ajuda o canal a crescer. Vamos que vamos! E o melhor, você ajuda o canal a crescer e ainda se diverte. Aprende coisas novas, passa vontade, fica com vontade, com fome. Vamos que vamos! Eu estou aqui provando e essa maionese de chimichur me deu uma lembrança. Não sei se você é daquela época que a Hellmann's fazia algumas marcas de maionese, não sei se ainda faz, maionese saborizada. Eu já vi de azeitona preta, já vi de cebola, de alho. E tinha uma que era com ervas finas. Muito parecida, muito parecida. E olha que essa memória veio, porque isso aí faz tipo uns 15 anos atrás, talvez. Pois chegou chegando essa memória. Enquanto eu estou aqui comendo meu sanduíche, eu quero saber. Você já provou algum desses Macs? Os Macs aí da Copa 2022? Deixa aqui nos comentários se você já provou e qual é o seu preferido. Vamos às considerações finais. Vim aqui no shopping, comprei. Muito melhor comprando e comendo na hora. Eu sempre reforço isso. Quentinho, gostoso. Todos os ingredientes que estão no sanduíche valem a pena. Parece simples quando a gente lê, mas eles têm ali um motivo. O tomate, o alface, dá um frescor para o sanduíche. Se fosse sem essas coisas, só a maionese, ia ficar um pouco, talvez, enjoativo. Eu achei que ficou bem legal do jeito que está o sanduíche. Se é o melhor, vamos ter que ver o nosso ranking no futuro. Mas, eu adianto que é um bom sanduíche. Posso falar até que passou aí algumas classificações aí. Será que a gente vai se surpreender? Voltando aqui, sanduíche gostoso, quentinho. Você, quando comer, vai sentir talvez um toque ali de ervas finas, no sentido de te lembrar uma maionese que você já comeu, ou te lembrar aquele clube social de ervas finas. Todos esses produtos industrializados que têm ervas finas é o que vai te remeter a essas coisas. Valeu a pena? Esse eu achei que valeu a pena. Veio com tudo completo. Tinha o bacon, tinha a cebola, o tomate, estava tudo dentro ali do ingrediente. Dessa vez, não erraram. Então, estou satisfeito. Segue aqui os próximos vídeos na tela final. E não se esqueça, dá uma maratonada. Tem essa playlist de todos os sanduíches da Copa. E também tem esses dois aqui, que são esses sanduíches da Copa. Pega o próximo.